Estamos aqui com Oshifu, uma pequena entrevista para o portal Angolfama, site das celebridades angolanas. Oshifu está em Lisboa, de passagem, de trabalho. Estou em trabalho, como sempre. Tenho focado duas semanas atrás com os Paul Boys. Essa semana, ao que cheguei mesmo hoje, ficou o Cabo de Snoop. Viemos ao trabalho, fazer uma publicidade, depois publicar com uma das marcas que ele representa. Hoje, vamos para Angola, não é? Como sempre. Os Paul Boys estão neste momento a fazer muito sucesso. Aqui em Portugal, as músicas dos Paul Boys estão a tocar com muita força. Na noite, esperavas esse sucesso, essa adesão do público. Assim, sinceramente, eu esperava sucesso, mas esse todo sucesso que eu vi, duas semanas atrás, foi incrível. Os Paul Boys estiveram no RS Dreams, aquilo foi... escutou. Não tinha mais lugar para ninguém. E lá fora, tinha pessoas ainda, tipo umas 400 e tal pessoas lá fora, tentaram entrar. Estava a chover, as pessoas não saiam. Os Paul Boys só atuaram às 5 horas e meia, mais ou menos, quase 6 horas. Por causa, eu esperava sucesso, mas não esperava que eles fossem assim, tão grandes aqui. Não esperava. Como as pessoas disseram, que nem com o Bow Wow, nem com o Mario, aquilo existia daquela forma. Só tenho que agradecer a Deus e estar feliz. Agradecer ao pessoal que eu curto da boa música, a curto do estilo que os Paul Boys fazem, estilo que a Power House implementou no mercado. Aquilo não é bem House, não é bem Rap, não é bem Kudu. Aquilo é BRT. Beats, Rimas e Dança. É assim a modo que tem estudos deles. Neste momento, os Paul Boys têm apenas uma faixa no mercado. Ou têm mais faixas já preparadas para sair? Quando é que sai o disco? Os Paul Boys, neste momento, têm o disco fechado. Já promocionais têm umas 3 ou 4 músicas que já tocam, porque o pessoal cantou com eles as músicas todas. Praticamente, atuaram 5 músicas. Se calhar uma, o pessoal não cantava. Não cantava no princípio, mas depois do refrão já cantavam com eles. Eu acho que pronto, eles têm já o álbum preparado. Só estamos à espera de uma oportunidade que é para lançar, que tenha a capa feita, está tudo organizado. E também, pronto, nós vamos fazer algo diferente. Não vamos lançar só ainda, vamos lançar primeiro álbum aqui. Depois é que vamos lançar agora. Vamos lançar aqui, vamos lançar em Cabo Verde, vamos lançar em Moçambique, vamos lançar na Guiné. Estamos a fazer agora alguns contatos que é para ver se conseguimos furar para o Brasil. Mas o plano com os Paul Boys é fazer lançamento ao nível dos Palobos. Já agora, a data do lançamento, já tem uma data? Não, ainda estamos a estudar. Pronto, nós queríamos fazer isso esse ano, mas fica um pouco aportado para nós. Porque, como sabe, a Powerhouse é uma empresa pequena. Nós dependemos de, pronto, dos nossos próprios movimentos. Quase que não temos patrocínio nenhum. Então, até nós recordarmos tudo que a Malta precisa. Esse momento temos o DVD do Cabo, que está para sair também, próximo ano. Então, tivemos que retardar as coisas um pouquinho. Próximo ano, acho, lá para o futuro, vamos ter o álbum dos Paul Boys. São humildes abençoados. Muito graças a Deus, está tudo muito bem. Como é que se vai chamar o álbum? Podemos saber? BRD. BRD. Beats, rimas e nomes. Exatamente. Oh, Shifu, vamos tocar aqui também um assunto polémico, que já, a maior parte do pessoal já tem estado a acompanhar, que é a polémica da música, ali do Cabo Asnu, Vitamina D. Vitamina D. Assim, um breve resumo sobre essa polémica. Uma polémica boa. Deram-nos publicidade de graça, já temos a agradecer os fomentadores da polémica. É assim, porque as pessoas, a polémica foi que é uma música disparatada. É disparatada para quem quer entender daquela forma. Tudo bem como se tem que maneirar um pouquinho por causa das crianças, só por causa das crianças. Porque elas não têm aquela capacidade de separar as palavras como deve ser. Então, podem juntar e darem algo, por causa da intenção já, da mãe, da intenção das pessoas e darem algo negativo. Só por isso é que a Motovry, para me separar mais ou cortar algumas palavras que é para deixar, só tem mais para as discotecas, para as festas. Aquilo está hot. E já está a tocar. E já teve uma promoção grande. Só para dizer que há programas de rádio que nunca tocaram as nossas músicas e tiveram a tocar três semanas a criticar. Quer dizer, durante três semanas tiveram após as pessoas a ouvir. A pessoa tem que crescer. E pronto. É uma polémica que eu... Cabo Senna tem um pré-contrato já com agências brasileiras que é porque é para fazer shows e lançar o seu álbum lá no Brasil. Pegando nessa questão de shows, os Power Boys, voltando um bocadinho atrás, já têm os shows marcados aqui para a Europa? Olha, eles estarão na Europa de 20 de dezembro, sub-revenho, 20 de dezembro até 14 de janeiro. Então, estamos com um promotor africano, né? Cabo Verdeano, vive na França, que, pronto, está a tentar arranjar shows. Nós já temos cinco shows marcados. Mas se há algum pessoal que queira convidar os Power Boys para mais shows em dezembro, é só contactar o pessoal. Pode escrever pelo meu e-mail. Depois eu encaminho pelo e-mail do promotor. Vou dar aqui um e-mail assim bem rápido. É o power88.5.com. É só escrever e dizer que querem os Power Boys quando eu encaminho logo para o promotor agenciar os shows dos Power Boys de dezembro a janeiro. Eu acho que vai ser divertido. Power Boys têm uma força muito grande. São miúdos energéticos e cada vez mais já têm mais experiência agora, depois dos shows que a Malta fez ficar lá, tivemos no Algarve, que foi o máximo. Tivemos aqui em Lisboa, a Restreams também foi o máximo. Agora é só esperar. Em Cabo Verde também foram bem recebidos. Tivemos em três ilhas em Cabo Verde, lotação esgotada. Tem o toque de espera mais vendido lá também em Cabo Verde. Está tudo bem quente. Nesse momento em Angola já começaram também a ter uma força muito grande. Só participam nos shows grandes. Tivemos há pouco tempo show de moda. Tivemos o show da Unitel com mais de 25 mil pessoas. Tivemos um show também muito grande com mais de 25 mil pessoas que é o FestiSumba. Quer dizer, os rapazes estão bem entregues. Todos os fins de semana é tempo de work, job. Portanto, tem agenda totalmente preenchida e com sucesso à vista. Tem agenda totalmente preenchida, mas há sempre tempo para alguma coisa. Há sempre tempo para... Mais um desses. Há sempre tempo para mais um show. Há sempre tempo para fazer. Porque assim, se lá na América o pessoal às vezes sai de um show para o outro, depois do outro, apanha um avião, vai... Acho que nós temos que começar a viver assim, dessa forma. Porque se o game exigir essa maneira, é assim que nós vamos viver. Exatamente. Oxifu, uma última mensagem para os nossos leitores. Os nossos leitores e os fãs do Spawboys, já agora. Os fãs do Spawboys, eu espero que continuem a apoiar os Spawboys. Porque, como sabe, mais vale nós pegarmos em cachorrinhos e crescer com eles até eles se tornarem cães de verdade. Eu falo muito cães, porque eu gosto muito cães. Mais vale do que pegar já de um cão adulto e fazer dele de um cão de casa. Então, eu peço ao pessoal que cresça com os Spawboys. Que acompanhem os Spawboys, já agora que eles são assim, jovens e cresçam com eles. Mas não abandonem, porque sem vocês eles não são nada. E o pessoal que está sempre ligado à internet, continuem assim. Continuem... Anglefama? Anglefama principalmente. Anglefama.com Anglefama.com, continuem ligados e façam as notícias circularem como deve ser. Porque assim, eu acredito hoje mais na internet do que em qualquer outra mídia. Então, as pessoas dizem, mas é uma rádio na internet, é um site, é só... Não. Eu acho que hoje os portais falam muito mais do que as rádios e são muito mais verídicos. Então, peguem-se nisso. Também enviem notícias verdadeiras, investiguem as cenas que vocês querem saber. E vamos fazer Anglefama crescer. Dê um novo contributo. A moto aqui desse lado vai fazer o nosso. Certamente. Temos a agradecer a entrevista aqui com Oshifu. Obrigado, El. CEO da Powerhouse. Powerhouse. Na casa. E bom trabalho. Obrigado, igualmente. Fiquem ligados. Tchau. 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 Tchau.